Não. Ah, mentira. Eu sou morfling. Tenho que pegar o sample pra poder me transformar. Samanta fo... Eu não consigo acreditar nisso. Eu não consigo acreditar nisso, vai tomar no olho. Olha! Aconteceu uma coisa nojenta, nojenta. Não sei se a Samanta tá away, não sei o que aconteceu, mas a Samanta está parada. E aí, o corpo de Samanta cai, o boneco de Vitor passa, eu falo, cara, que coincidência. Aí volta no tempo, e o boneco de Sam volta. E eu quero que a Samanta se defenda. A minha tela do jogo não tava aberta, eu não vi quem me matou. O Marcel me matou. Peraí, peraí. Não, 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 para, 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 na moral. Cara, eu tô confuso demais, galera. Eu também. Não, eu mereço sair, cara, assim, pô. Não, não, aí eu vou, sei lá, mas... Eu vi, eu vi, eu vi. Não, não, não. É, agora acabou, mano. É, o Vitor pode ser Gester. Eu não sei se a Samanta é... é... xerife, matou errado e voltou. Não, mas quando você voltou, qual foi o corpo que tava do meu lado? Se a tela da Samanta tava minimizada ou não é xerife? O Marcel morreu do meu lado e voltou à vida, Marcel. O que que houve, cara? Explica. Você acabou de falar que o Marcel te matou e voltou, tentou te matar e voltou à vida? Ah não, se o Vitor... ah, e se o Vitor for Gester, eu... eu vou desistar o jogo. Você viu qual corpo do meu lado? Eu vi o Vitor do seu lado. O Vitor chegou a morrer então. Ah não, se o Vitor for Gester, não, 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 não é possível. Não, o Vitor matou. Ah, eu não vou, eu não vou nem votar nele, ele deu a Samanta já. Ah, ele deu a Samanta, ele deu a Samanta, ele deu a Samanta, ele deu a Samanta. Não, 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 não é possível que ele me mataria parada, gente. Pô, sério que vocês encheram ele de voto? É pra gente, é na moral, cara. Sério, não foi ele, mas... não foi, não deu. Cara, não é possível, mano. Será que o Vitor é Gester? Pô, eu queria matar ele. Ah! O Marcel realmente matou ele. O Marcel matou o Vitor, mas o mais bizarro foi, ele matou o Vitor e na mesma hora voltou no tempo, mas o Vitor não voltou à vida. Eu, mas tem o Vitor, agora? Foi isso. Não, que viagem, eu tava na elétrica ali, pô. Ih, agora eu não botei. Acabei de sair da elétrica, eu c... calma. Alguém viu o Marcel na elétrica? Eu acabei de sair da elétrica, aí eu tava naquele centro ali onde tem várias caixas, fazendo aquela fiação agora. E interrompeu porque teve o Time Lord e fui voltar a fazer. Não tinha ninguém perto de mim. Mas na elétrica as pessoas me viram tentar fugir ali. Olha, Marcel passou a faca no Vitor na O2 na minha frente. Mentira, ou então tem um Morphling. A partida é a partida mais difícil da história. O que eu vi com a Samanta acontecer, ela tinha tudo pra entregar, agora eu não entendi também. Eu cruzei com o Marcel, eu cruzei com o Marcel. Perto da navegação. É um Morphling sujo, porque me bota na roda porque sabe que o pessoal acredita sempre. Cara, eu vou pular porque eu achei ele bem convincente, mas... Aaaaah. Obrigado, Felipe. Finalmente. Mas eu realmente vi Marcel matando no... Não, não era eu, de verdade. Ricardo. E então bliram, Policy Darren, в middle of the way. 汪, Vim, check Darren, throw me in there. Que stuff goes hell. Er convers a ver. Inacreditável, desisto. Cara, quem é o Time Lorde? Quem é o Time Lorde? Eu vou demitir agora, eu vou demitir agora. Eu vou, eu vou demitir agora o Time Lorde. Quem for o Time Lorde, você está demitido. Não sou eu? Que isso, cara, cê tá maluco. O Time Lorde está demitido, eu não sei quem é, mas o Time Lorde está demitido. Mas o Time Lorde está demitido. Saiu, o Time Lorde saiu. Eu saí da partida. Eu não caí não, eu deliberadamente saí, porque eu fui ameaçado. Deixa eu falar, eu vou ser muito odiado, mas é isso. Eu tô com pena, é verdade, cara. O Felipe passou a salsicha em mim, na elétrica. E o Vinha, o Vinha voltou no tempo, moleque. Eu não consegui reportar que alguém achou um corpo agora. Felipão, ainda bem que eu não vou jogar essa merda nunca mais na minha vida. O que aconteceu aí, cara?